O que você está fazendo? Tive uma ideia, vamos tocar fogo nele? Boa ideia! Vamos tocar fogo nesse ventilador? Sim! O que a gente tem que fazer será que tocar fogo nele? Bombril! Fala galera, beleza? Nós tivemos uma ideia... Meu cabelo está tudo horrível... Tivemos uma ideia galera... Vamos colocar bombril nas hélice do ventilador... E vamos tocar fogo... Será que vai ficar legal? Sim! Piotr, sabe o que vai ficar legal? Sim, esse aqui! Vai ficar legal? Acho que isso vai! Isso aí galera, agora no começo... Por primeiro a gente vai usar apenas dois bombril... Está vendo que são quatro pás... O ventilador está quebrado... Era seis pás... A hélice com seis pás... Mas a gente quebrou a hélice para não deixar desbalanceado... Senão ele ficava trepidando... Ainda fica trepidando... Então agora a gente vai fazer a experiência com dois... Por enquanto... E depois a noite... A gente vai fazer... Com as quatro... A gente vai colocar quatro bombrilhos... Um em cada passo dessa aqui... E vai fazer um círculo de fogo... A noite! Tchau! Tchau. E aí galera, já armamos tudo o nosso esquema, agora a gente vai tocar fogo e fazer o ventilador ligar, vamos ligar ele e vamos ver o que vai dar, vamos ver a bagunça que vai funcionar esse negócio aí galera. Olha Pedro, olha o fogo que está fazendo, olha o fogo, show, olha Pedro, caiu tudo, caiu tudo Pedro, caiu tudo. Está fumaceando tudo Pedro, meu Deus, tem que amarrar melhor, nós vamos amarrar melhor, viu aí galera como ficou, a gente vai fazer isso a noite, a gente vai amarrar melhor, olha o fogo pegando fogo aqui, ficou top. Fala galera aí ó, como prometido, a gente vai fazer agora a noite, para ver como vai ficar aqui, vai ficar aquele círculo do doutor estranho lá. Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhul, 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 uhul E aí, galera, gostaram? Ficou top? Ficou top! Ficou demais, hein? Ficou muito massa! Eu gostei tanto! E aí, galera, gostaram da nossa experiência maluca? Ficou legal, né? Puxa, ficou legal pra caramba! Você viu? À noite, sim, parece aquele círculo do Capitão Estranho lá, o Homem Estranho, sei lá, do filme lá, dos Vingadores, que ele faz aquele círculo massa, fica pra caramba, né? Ficou legal pra caramba! Ficou legal, né, Pietro? Sim! Ficou legal, cara! E aí, ó, espero que vocês curtam o vídeo aí, hein? Deixa muitos joinhas aí! Galerinha, deixa eu falar uma coisa! Ó, se vocês for fazer isso em casa, pede numa presença de um adulto, né? Ah, boa, Pietro! Boa mesmo! Vem isso aí, galera! Ó, se vocês achar legal isso aí e quiser fazer na sua casa, peço pro papai e pra mamãe ajudar vocês! Não faça sozinho, porque mexer com fogo é perigoso! Diz a minha mãe que quem mexe com fogo... Me jama cama! E é verdade, Pietro? Me jama cama! É, então, ó, não faça isso, não! Uma brincadeira, né? É, mexer com fogo é perigoso se queimar! Se você for fazer essa experiência aí na sua casa, é... Faça na presença de um adulto! E é isso aí! Galera, se vocês gostaram do vídeo, olha, compartilhe, Olha, curta, olha, compartilhe, conversa, faz o que vocês quiserem aí! Beleza? Mas, se inscreva no nosso canal aí e ajuda a gente aí compartilhando! Tchau, Pietro! Tchau! Tchau! É isso aí, galera! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!